Um bombeiro conseguiu salvar um bebê engasgado, aconteceu na Vila Maria Dilso em Goiânia. Vou conversar aqui com o cabo Diogo Barbosa, que vai trazer aqui informação sobre esse caso também. O cabo está ao vivo aqui no Balanço Geral. Cabaraújo, boa tarde. Boa tarde, Lóris. Tudo bem? Muito obrigado, viu? A cada vez que, toda vez que a gente toca nesse assunto, Cabaraújo, eu fico pensando assim, como seria importante se a gente aprendesse isso na escola, né? Porque se cada pessoa, se cada pai, se cada mãe, se cada pessoa soubesse essas manobras, a gente evitaria muitos problemas. Mas como é que vocês tomaram conhecimento? Na verdade, como é que conseguiu chegar até lá, que foi uma situação até inusitada, né? Com certeza, né? A atividade aí tinha que ter na escola, as crianças aprenderem desde o início aí da atividade escolar. Então, o pessoal bateu a minha porta, né? Com a criança no colo, e eu estava preparado para ir dormir já com a minha família. O pessoal chegou lá, e uma mãe, com a criança no colo, chegou e falou assim, olha, você é bombeiro, né? Você podia me ajudar. E o bebê está engasgado. Aí, rapidamente, já abri meu portão, já peguei a criança no colo, e fui realizar ali os movimentos. Eu percebi que quando eu cheguei, a próxima criança, eu vi que ela estava engasgada. Já peguei ela, já fiz ali, ó, o movimento, né? Coloquei ela aqui, ó, sobre o meu antebraço. Deixei o tronco dela aqui, ó, mais baixo, a cabeça mais baixa que o tronco, e realizei essa potagem, que é aqueles tapinhas aqui, que a gente dá aqui entre as escápulas, aqui, ó, no meio das costas. Com a mão aberta, né? Isso, com a mão aberta aqui, ó. Você vai fazer cinco vezes e observar. Como no vídeo lá, eu observei, precisei fazer mais algumas vezes. E o que aconteceu? O bebê chorou. Quando ele chorou, é um bom sinal. Por quê? Porque ele respirou, né? Porque ele estava sem respirar. Quando a família chegou lá em casa, ele estava cianótico. O que aconteceu? Ele chorou. Eu virei, observei, vi que tinha ali a secreção, boca e nariz. Já fui e já limpei. Aí eu já fui sentar ali, já acalmei a mãe e o pai, né? Falei, olha, me presta aí a fralda. Aí eu já fui, limpei, sentei lá com calma. O bebê já tinha movimento ali de tórax, né? De abdômen. E eu falei pra ele, olha aqui, tá vendo? Ó, vem cá pra você ver. Já tá respirando bem, pode ficar tranquila. Foi um alívio ali geral, viu lá? Foi bom. Olha, inclusive tem as imagens, né, Cabo? Mostra as imagens pra gente. Essa câmera de segurança lá é da garagem da casa, né? Isso, da garagem da minha casa. Olha aí, naquele momento ali, aquela... A pessoa foi lá, te chamou. Olha aí o momento que a família chegou desesperada. Vai contando pra gente aí como é que foi aí. Sim, aí nesse momento aí eu peguei ele e comecei a fazer as tapotagens, né? Faço uma vez, observo. Tive que fazer novamente. Quando eu comecei a fazer na segunda vez, ele já chorou. Aí nesse momento eu falei, me dá aí a fralda. Aí eu peguei a fralda na mão dela, sentei na cadeira e fui limpar. Ele tava chorando. Aí como eu fui limpando ali, eu fui acalmando, parou de chorar, ficou calminho no meu colo. A mãe ficava ali, ó, andando de um lado pro outro, tava desesperada, coitada. A Adriele, a mãe, que agora viramos amigos, né? E depois que eu terminei de fazer a limpeza ali, o neném já ficou bem calmo, eu fui mostrar pra ela como proceder se a casa acontecesse novamente, né? Falei, olha, vem cá que eu vou te dar uma instrução, como fazer? Peguei o neném de novo e falei, olha, é assim que faz. Mostrei pra ela algumas vezes, ela prendeu, mãe? Aí o pai tava lá no portão, prendeu, papai? Ele assim, aí, já sabe o que fazer agora caso acontecesse novamente. Olha, primeiro, né, parabéns, eu queria pedir, eu queria que o senhor virasse esse boneco, isso, nessa posição, pra ficar, eu queria que o senhor repetisse essa manobra. Atenção você, pai, atenção você, mãe, e você que, de repente, podia até gravar a tela, você que tem filhos aí, ó, você que tem uma babá em casa, você que tem aí, eu vou pedir, né, vou abusar da boa vontade do Cabo Araújo. Tranquilo. Mais uma vez, pra que ele repita qual é a manobra que tem que ser feita em caso de uma criança engasgada, aí pode ser tanto com o alimento quanto com o objeto também, né, Cabo? Sim, sim, sim. No caso lá, foi com remédio, né, o remédio líquido. O que você vai fazer? Você vai pegar a criança, colocar aqui no seu antebraço, observar a boquinha ali, o que que tá obstruindo? Não enfiar o dedo de qualquer jeito, que seria ali uma varredura cegas, não fazer isso, procurar o que tem. Se conseguir retirar, retira, limpa, retira o que tem ali, pra obstruir. Se não desobstruir, o que que vai fazer? Virar ela ali, ó, decúpido ali, ventral, colocar em cima do... Vira pra gente ver a posição da cabeça. Dessa forma aqui, ó, você vai colocar o seu dedo aqui, na boquinha da criança, e deitar ela. Deitando ela, a boquinha dela já vai ficar aberta. Ficando aberta aqui, ó, você vai abaixar, a cabeça tem que ficar mais baixa aqui do que o tronco, e fazer aqui, ó, entre as escápulas, aqui no meio das costas aqui, fazer, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Observou, observou. Se saiu, o neném vai chorar, vai respirar, se não, faz de novo. Se continuar inconsciente, aí o que que a gente vai fazer? Colocar o bebê numa superfície rígida e começar a manobra de ressuscitação. Vai fazer aqui, ó, no externo, que é esse osso que temos aqui, acima aqui do abdômen, entre os mamilos aqui, vai pegar, ó, na superfície rígida, no caso, uma mesa, ou no chão, você vai fazer quatro a cinco compressões, um, dois, três, quatro, cinco, já de cara. E olha, observar, não teve, faz aqui, é, uma respiração, pode fazer uma ventilação, principalmente por causa mãe, né, pai, vai colocar a boca ali no neném, pra salvar a vida, é claro. Boca e nariz, fazer duas ventilações com o ar das bochechas, é importante falar isso, pra pessoa não soprar demais, porque se soprar demais, pode causar uma lesão no neném. Então, sopra ali com o ar das bochechas, observou, se teve expansão torácica, quando você soprou, se teve, começou a desobstruir. Se o bebê não voltou ali, vai fazer novamente as compressões. Vem aqui no meio do mamilo aqui, ó, vem aqui no externo, que é esse ossinho que a gente tem aqui no meio do peito, ó, um, dois, três, quatro, cinco, e observar. E fazer várias vezes. E, claro, pedir pra alguém, você mesmo já ligar, pedindo suporte ali do corpo de bombeza, desligar o 193 e solicitar o suporte avançado. O 192 também, que é o SAMU, né?